Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está assistindo aqui o meu resumo sobre o lançamento do Canva agora em 2022, o evento que aconteceu dia 14 de setembro de 2022 e que teve aqui várias novidades lançadas, muito interessantes, e por isso que eu estou fazendo aqui esse resumo. Então, você que está vendo a gravação, seja inteligente aqui para poder assistir esse resumo sobre pelo menos duas ou três óticas principais. Primeiro, sobre os lançamentos de tecnologia que foram lançados aí, teve realmente muita coisa interessante, muita coisa do que eu estava prevendo aconteceu, então o Canva realmente está investindo nisso. Sobre o ponto de vista profissional, que é como que você é um criador, a gente vai falar muito sobre essa palavra criador aqui hoje, vai poder utilizar isso para o seu dia a dia e principalmente o terceiro e último que acho que é o mais importante, que é como é que eu faço dinheiro com isso, como é que eu ganho dinheiro com isso, como é que eu transformo isso numa profissão, tá? Então, vai ser muito importante de você fazer sim as suas anotações, tá? Isso aqui é a aula, é a aula. Se você não pegou caderno, pegue agora, pegue um bloco de notas, anote, porque vamos sim analisar os botões que já existem de novidades do Canva, mas é sempre um passo além. Aqui o papo é profissional, aqui o papo é para empreendedores. Se você quiser empreender, se você quiser realmente estar 5, 10 anos à frente, cara, vambora, vambora, vambora. Se acelera aí e para de só ver, ah, saiu uma novidade do Canva, deixa eu lá testar. Não, tenta entender a inteligência por trás e como é que você pode usar isso de forma estratégica para você, para a sua profissão, para de fato a sua profissionalização. Como é que você faz mais dinheiro com isso? Quem aqui está assistindo ao vivo, comenta aqui no chat, por favor, quem aí assistiu lá ao vivo os lançamentos, né? Foi ali por volta das 14 horas, horário de Brasília, aqui no Brasil, né? Mas o evento aconteceu, se não me engano, acho que 10 horas da manhã, no horário do Pacífico como um todo, né? Então, foi muito bacana ali, foi um... acho que o primeiro evento presencial do Canva mesmo, né? De lançamento, assim, bem interessante ver que eles adotaram ali uma espécie muito voltada para eventos tradicionais, estilo Apple, estilo Adobe, né? O Adobe Max. Então, bem bacana ver esse detalhe aí, perfeito? Então, para quem não sabe a menor ideia do que eu estou falando, o Futura Visual, esse é o nome aqui do Canva Criar, né? O evento de lançamento do Canva, que é o chamado Futuro Visual. O ano que vem vai ter aí, é claro, né? Outro nome, outra coisa aí, mas vai ser bem importante vocês verem o que o Canva está preparando, tanto do início quanto para o final, tá? Bem legal mesmo ver o que eles estão preparando. E que eu já começo aqui, então, esse primeiro resumo, né? Acho que eu tenho aqui a foto lá dos... deixa eu ver... dos cofundadores, né? Os cofundadores aqui, eles até mostraram um estudo que eu vou depois ir atrás, dizendo que o design, o design thinking, né? Ele pode entregar, né? A forma como as pessoas trabalham o design ali, vai entregar mais de 85% de ROI, né? De retorno sobre investimento. Então, cada vez mais a preocupação sobre o visual, sobre o belo, sobre aquilo que é visualmente atrativo, vai impactar sim, enquanto o negócio, ele consegue recuperar o seu investimento, né? Então, aqui nós estamos falando, sim, sobre negócios. E apesar do Canva ser uma plataforma para criativos e para pessoas que não são designers, aqui eles são uma empresa. Você precisa ter clareza que o Canva é uma empresa, ok? Tem pessoas trabalhando lá, tem gente sendo paga com salário, tem gente criando, tem gente dedicando as suas ideias e assim por diante. Então, eu acho que já acabou aqui, pelo menos para quem já me acompanha há mais de um ano, a ideia de que isso aqui é uma brincadeira, que o Canva é um aplicativo. Ah, deixa eu abrir aqui o aplicativo de celular do Canva e começar a desenhar. Para com isso. Parou, parou, parou. Ou você leva isso aqui a sério, ou você leva como você realmente transforma isso em dinheiro no seu bolso, ou então, cara, simplesmente você vai ficar para trás e eu realmente estou tomando uma decisão aqui no Dicas Visuais. Eu não tenho mais condições de falar o básico, eu não tenho mais condições de ficar esperando por aqueles que só querem interpretar e ver um videozinho no YouTube, uma coisa assim, e falar, haha, que legal, ah, que legal esse efeito aqui. Não. Ou vocês conectam as coisas, ou vocês se transformam em profissionais, ou então, eu vou caminhar, eu vou avançar uma galera que vocês têm que acompanhar. Essa que é a verdade, eu já estou já de saco cheio de um monte de gente achando que é só assistir um vídeo no YouTube, e é só comprar um curso ali. Não. Ou você leva isso aqui como uma profissão, ou você realmente se profissionaliza nisso, ou então, já era. Tipo, você vai ter um... tem um teto, você vai bater no teto. Acabou. Não tem mais para onde correr, tá? E aí é importante que você entenda o seguinte, leve isso aqui a sério, porque as empresas cada vez mais estão entendendo que o visual, e nós temos hoje um negócio chamado celular, que é praticamente uma TV portátil personalizada para cada pessoa, ou o que aparece no seu feed não aparece no meu feed, não aparece no feed da sua esposa, do seu esposo, do seu cliente. Então, praticamente, a gente está sendo impactado por objetos visuais, por peças visuais, desde quando a gente acorda de manhã até quando a gente vai dormir à noite, tá? Então, ou você vê isso como uma oportunidade de se profissionalizar, ou de ganhar dinheiro de verdade, ou então, você vai chupar dedo, você vai ficar para trás, você vai achar que passou a onda e não peguei a onda, tá? O arrependimento de falar, caramba, eu poderia ter entrado lá atrás e não entrei, eu, para mim, é um dos grandes arrependimentos. Foram poucas vezes na minha vida que eu tive esse arrependimento, e quando eu tive, isso eu tive como aprendizado, tive como algo que vai, que me deu combustível para avançar, então, para avançar aqui nas outras coisas, né? Então, por isso que eu sou muito ligado a essa questão da tecnologia, e principalmente ver para onde a tecnologia está indo. Perfeito? Então, dado esse primeiro recado, é importante que você entenda esse detalhe aí. Aí o evento aconteceu, né? Fui tirando aqui alguns prints, o evento é um evento, né? Então, eles tinham lá que animar e tal, aqui foi um negócio de caixinha lá que eles colocaram aqui, aqui, se eu não me engano, eram os confetes, aqui eram os drums, né? Que são aqui as baterias, aqui a mágica, né? Eles usaram muito essa palavra chamada o Canva Magic, né? A magia do Canva, que eu acho, eu tenho uma leve resistência nisso, né? O problema de, eu até cheguei a fazer um post sobre isso em 2018, sobre as pessoas acharem que existem aplicativos mágicos, onde você abre uma foto, e clica lá, e remove o fundo, e está pronto, né? Eu ainda estou em processo de transição mental nisso, por quê? Porque a tecnologia avança, e eu não posso ser aquele velho, aquele idoso, aquela pessoa que vai falar assim, não, o correto é utilizar Photoshop para remover o fundo e tal, não, eu já deixei de ser muito essa pessoa, mas aí eu ainda tenho uma certa, uma leve resistência com a palavra mágica, ah, eu aperto no botão e a magia acontece. Eu entendo que a tecnologia avança, eu entendo que a tecnologia vai nos ajudar, eles lançaram aqui, o que eu falei lá na live de Metaversos, sobre o futuro do design, que é a ideia de você escrever, e o computador gera imagem para você, eu já fiz o teste aqui, e é impressionante, ou seja, se o cliente pode digitar o que ele quer, para que ele precisa de você? Então, qual é o trabalho do designer? Qual é o trabalho do designer? Se agora, o computador vai desenhar para você, se agora a inteligência artificial vai de fato entregar o que você precisa. Antes, eu lembro na agência, por exemplo, que eu tinha 10 anos atrás, que eu cheguei a trabalhar uma semana inteira num trabalho apenas de remover fundo, era um trabalho apenas de remover fundos para fotos de um sapato, de sapatos lá para uma loja de catálogos lá no Rio de Janeiro, eu fiquei uma semana inteira apenas trabalhando na remoção de fundo, hoje isso é feito com um clique, um único clique, eu já mando remover uma galeria de fotos absurda. Então, qual é o trabalho do designer? Qual o trabalho seu como criador? A tecnologia vai roubar o seu trabalho? Será que você não vai mais atender clientes? Então, eu tenho um pé atrás com essa palavra chamada mágica, porque, por um lado, você precisa entender que o Canva, isso não é uma questão de opinião, isso é um fato, negar isso é beirar a estupidez e a idiotice. O Canva foi responsável, o Canva foi responsável, sim, pela democracia do design nos últimos dois anos. eles mostraram aqui números impressionantes, como o Canva impactou, mais de 2,7 bilhões de dólares foram arrecadados por ONGs e tal, durante a pandemia, porque pessoas utilizaram o Canva para poder fazer imagens e tal, sobre questão de doação e assim por diante. O Canva hoje está na mão de crianças, na escola eles mostraram casos aqui de professores utilizando o Canva, então, o caderno, papel, caneta, vai ser substituído pelo Canva. Tá? Então, zona onde tal, vai dar para remover o fundo de vídeo? Sim, só que o mais importante disso, zona, é, tá, é legal, remove o fundo do vídeo, mas como é que você vai utilizar isso? É isso que eu quero provocar esse pensamento? Esquece o botão agora, ah, que legal, dá para remover fundo. Não! Esse é um pensamento primário, esse é um pensamento muito iniciante. Cara, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como é que eu posso fazer vídeos melhores? Como é que eu posso atender meus clientes? Como é que eu posso criar mais coisas a partir disso? É isso que eu estou querendo provocar em vocês. Ok? É isso que eu estou querendo provocar. Então, esquece o lado dos botões, isso aí sempre vai acontecer. Sempre vai sair uma tecnologia nova, sempre. Tipo, eu fico impressionado de pessoas que, é, que, os designers, né? Ah, agora eu aprendi ali Photoshop, aprendi After Effects. Cara, parabéns, mas tipo assim, não fez mais do que sua obrigação. Essa que é a verdade. não fez mais do que sua obrigação. Porque, se uma pessoa se predispõe, se predispõe a ser designer, cara, saber as ferramentas básicas, é sua obrigação, e ponto final. A diferenciação é, como é que você, sabendo esses botões, que remove fundo, que aprende a fazer um efeito X, assim, como é que você usa isso, a favor do mercado? Como é que você usa isso, para criar soluções para clientes? Como é que você usa isso, para trazer mais dinheiro para você? Tá? Esquece o lado, ha, 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 que legal e tal, só que tendências, vão e descem, vão e descem, vão e descem, vão e descem. A gente tem que se posicionar em cima daquilo que é mais constante. O que é mais constante é a sua melhoria. O que é mais constante é a sua, é, é a sua, é a sua percepção de mercado. E como é que você pode agregar mais valor para isso? Como é que você pode vender mais? Como é que outros clientes podem ajudar isso aí? E foi que eles mostraram aqui bastante coisa. Então, eles trouxeram bastante pessoas aqui do, do, já ia falar do Figma, né? Do Canva e tal, várias pessoas aqui que são, ah, nomes aqui do, lá dentro do Canva, né? Inclusive, tem uma criança aqui, né? Não sei se você dá para ver, mas isso aqui é uma criança. E ele contou a experiência dele aqui, achei bastante interessante. Ah, vai ser muito interessante ver como que nos próximos 5, 10 anos, ah, tem uma imagem, eu infelizmente não criei essa imagem. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Labirinto. Eu estava refletindo sobre isso há uns 2, 3 meses atrás, a partir muito do feedback do que o pessoal me manda, né? E aí é muito, é muito interessante. Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? Imagina que, por exemplo, o design está aqui no meio, tá? Aqui no meio está design. e começa a ter vários caminhos pelo qual você acessa o design. Tem gente aqui, comenta, comenta aqui agora. Eu vou deixar um post lá no final da live, que eu quero provocar isso para vocês. Eu quero conhecer cada vez mais as histórias das pessoas, porque eu acho que isso que é o ponto mais importante. Esquece agora a droga da ferramenta. Esquece. Caguei para a ferramenta. Eu quero ouvir a sua história, eu quero ouvir como você entrou nesse mundo criativo. E aí, conta para mim, como é que você entrou nesse universo aqui do design, do visual, desse negócio que você está fazendo coisas agora e está ganhando dinheiro? Talvez foi por quê? Porque teve gente aqui que só queria fazer uma camiseta personalizada para algum familiar. Teve gente que só queria fazer, aprender a fazer o próprio site, aí descobriu o mundo novo. Teve gente que precisava resolver, né? Teve quem entrou aqui no universo do mundo dos filtros, que falou, Ah, eu queria fazer um filtro para a Maritza. Ela falou, eu queria fazer um filtro para o aniversário do meu esposo. E ela descobriu o mundo novo e está trabalhando com isso, está ganhando dinheiro com isso. Então, várias pessoas estão entrando para o mundo do design, de várias perspectivas e pontos diferentes. Eu estou achando isso maravilhoso. E o que isso conecta com o Canva? Porque, gente, olha aqui, tem uma criança. Uma criança. E a história que essa criança contou foi o seguinte, eu precisava fazer o trabalho em grupo que a professora passou. Quando eu entrei no Canva, eu fiz lá o meu slide e tudo mais, e aí eu precisava chamar o meu coleguinha para a gente poder colocar ali e tal. As ideias e assim por diante. E aí acabou que a ferramenta que o Canva lançou aqui, né? No caso, ele é filho de uma das pessoas aqui do Canva, né? Então, esse rapaz aqui, acho que é o Andrew Green, né? Heads of Design do Canva, esse rapaz aqui, ok? E eles foram lá e lançaram o que eles chamam aqui agora de quadro branco, né? Que não é algo do Canva. Quadros. Quadros, ó. Criar um quadro em branco. Então, agora esquece a página do Canva. Agora você tem um ambiente livre. Tal como tem lá no Figma, sabe? Ó, vou botar um negócio aqui, vou botar outro aqui, vou botar um texto aqui. E agora eu posso colaborar, tá? Eu vou dar zoom, mais zoom, menos zoom. Vou ter aqui 30, 40, 50 pessoas. Professores do futuro darão aulas dentro do Canva. Faculdades do futuro darão aulas dentro do Canva. Esquece o quadro em branco. As aulas vão acontecer dentro de um ambiente digital, que no caso o Canva já está saindo na frente. Então, eles vendo a história desse menino, que ele precisava, né? Sair ali das quatro, das quatro paredes ali da página do Canva, certo? Eles foram lá e criaram essa solução. E vai ser muito impressionante ver a nova geração de designers daqui a 5, 10 anos começando através do Canva. Eu tenho... Eu estou ansioso para ensinar essa galera lá na frente. Estou ansioso. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Através da igreja, comecei fazendo artes na igreja. Tinha a intenção de aprender, me dediquei. Entrei para o hobby, fazer um intervalo do almoço, através da minha loja de calçados. Entrei por conta de querer trabalhar em casa, sou formado em moda e fui demitida. Necessidade por ninguém entender que eu queria para a minha empresa. Olha que interessante. Muita gente descobriu o mundo do design porque tentou ir para o mercado, tentou encontrar profissionais que conseguissem traduzir as ideias da mente e não achou. Então, o que era 10 anos atrás quase que impossível, porque ela precisaria comprar o Photoshop, fazer curso e tudo mais, hoje com o Canva, com poucos botões, já bota as ideias à vida. Não estou falando se é bonito ou se é feio. Não é essa a questão. Tanto que, acabou que eu pulei uma etapa aqui, o Canva só usou a palavra design, pelo menos até onde eu percebi na palestra dele hoje, somente no início. Somente no início, a palestra, a apresentação deles, eles utilizaram a palavra design. Nos primeiros 10, 15 minutos. Depois, quase uma hora e meia depois, eles só usaram a palavra visual. 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 Eles não usaram a palavra designers. Eles utilizaram a palavra criadores. O que cada vez mais está se tornando uma habilidade para qualquer tipo de profissional. Um contador do futuro vai ter que ser, vai ter que ter habilidades criativas. Um médico do futuro vai ter que ter habilidades criativas. Um advogado do futuro vai ter que ter habilidades criativas. Anotem o que eu estou falando. Criatividade, soluções criativas, como resolver problemas, vai ser uma matéria de faculdade. Vai ser uma matéria por quê? Porque a gente está saindo do ser humano, parar de rodar manivela, não é mais na força do nosso braço, é na força do nosso intelecto. E vai ficar uma galera para trás. E tchau. Porque, galera, a oportunidade está sendo gerada. Então, acorda, desperta. Tem gente que está assistindo aqui e que vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Por quê? Vai estar impressionado em mais um curso que ensina um programinha ali. Pensa um pouco mais à frente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, a Jana está falando. Já fui em aula de faculdade que usava o Canva. Excelente. Excelente. Cada vez mais pessoas estão descobrindo essa coisa do criar, do despertar. E quando eu fiz lá o treinamento Canva Design, eu me surpreendi que eu criei um método que funciona para qualquer pessoa. Eu tenho falado muito esse método em consultorias, em palestras internas, em coisas que... É tanta coisa que eu estou fazendo durante os meus últimos dias que eu nem tenho condições de postar aqui. A Marina falou durante o lockdown eu estava sem emprego, fiz um post para a faculdade com meu amigo e mesmo sem ser profissional, me contrataram para ajudar as redes sociais. É isso. O Canva não utilizou a palavra design, ele utilizou a palavra criador. E parabéns, parabéns por ter vindo ao mundo do design através do Canva. Tá? Então sim, não é uma questão de opinião. É o Canva... É o Canva democratizou o design. O Canva deu uma ferramenta na mão de qualquer pessoa agora com o celular. Com o celular você consegue fazer muita coisa. E aí eu achei interessante a... Ah, não sei se vai ter a foto aqui que eu bati lá. Ah, mas tem aqui no... Tem aqui no negócio. Olha aqui. Cadê? 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 Ó, os donos lá do Canva, né? Estavam apresentando esse início aqui e tal. E aí eles apresentaram um pouquinho da história... Da história da comunicação visual e tal. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Qual o momento aqui que eles colocam aqui... Aqui. Ó, então tem lá a comunicação visual e aí chega então 2012 e começa aqui a ferramenta que é celular e computador e tal, né? E aí a jornada de quem vai criar alguma coisa. Os programas são caros, demoram anos para aprender. Você tem aqui, por exemplo, tem que comprar pacote de fotos, né? Bancos de imagens, comprar fontes. Que mais? Que mais? Que mais? Você tem que comprar templates. Tudo isso aqui era uma espécie de coisa separado, né? Separado, separado. Tem que cortar as imagens lá em cada imagem, né? Separada. Aí sim você começa a desenhar. E aí eu achei interessante, né? Eu achei muito interessante que eles deram uma alfinetada muito boa em todos os outros programas de design, né? Pensa comigo, gente. É um caminho lógico. E de novo, não é errado o como foi construído até aqui. É só que a gente chegou num momento... A humanidade, ela evolui, graças a Deus, né? Então as coisas aumentam, as coisas funcionam, as coisas evoluem e tal. E a frase que a... Agora eu esqueci o nome dela aqui. Ela falou ali, eu achei muito interessante que foi o seguinte. A gente acha que se você precisa de um programa, um programa para cada necessidade que você precisa fazer design. Então, por exemplo, é um programa para editar vídeo, é um programa para fazer post em rede social, um programa para remover fundo, um programa para fazer um catálogo, um programa para fazer um slide, um programa para fazer site, um programa para fazer isso. A frase que ela utilizou eu achei muito boa. A gente acha ridículo você ter vários programas para fazer, para criar. Não é mais fácil ter uma coisa num local só? Imagina você abrir um único programa e ali dentro você expandir a sua criatividade. E dali você não ter curva de aprendizado, dali você não ter que ficar toda hora abrindo uma interface diferente. É um programa aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Faz todo sentido lógico. Faz todo sentido lógico eu abrir uma única ferramenta e a partir daquela única ferramenta eu conseguir criar as coisas que eu quero. Eu estou inspirado naquele dia, vou abrir aqui uma ferramenta e vou abrir e tal. Então o Canva está se propondo a ser essa ferramenta de criação. O Canva está se... Ele não é que ele vai entrar na disputa entre os programas de design ou não. Ele está indo além, gente, ele está indo além. É uma ferramenta para a expressão criativa. No final ali, eles colocaram ferramentas que vão ser anunciadas para o ano que vem que vai ter inteligência artificial. Eles querem que a sua ideia se torne vida. Está indo muito mais além do que ferramentas em ABC que fica atualizando recursozinho ABC. Está indo muito mais além. Então esse posicionamento de empresa, de negócio, esse modelo de negócio deles me encanta porque eu me conecto com isso. Não vou deixar de utilizar a dobra... Ah, Diego, mas no Canva não dá para fazer logo. Está bom, cara, mas dá para fazer tantas outras coisas. Não vou deixar de usar o programa. E está dando um show. Sinceramente, está dando um show em muitas outras ferramentas. Eu fiz testes com o removedor de fundo do Canva. É melhor do que o Photoshop, sim. É melhor do que o Photoshop, sim. Não sou só eu que estou falando, não. Perguntei para outros designers. Existem posts de outros designers comparando o removedor de fundo do Canva e do Photoshop. Mas eu não vou ser a pessoa que vai incentivar essa briga entre programas porque eu já acho essa briga entre programas idiota, estúpida. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho mais o que fazer. Então, mais uma vez, o criador tem que ter ferramentas necessárias para colocar a sua ideia, a sua criatividade no ar. Se vai ser com Canva, com Adobe, com Corel, com PowerPoint, cara, dane-se. Só que o Canva está se posicionando. O Canva está saindo na frente. Tanto está saindo na frente, tanto cresceu nos últimos dois, três anos, que a Adobe está correndo atrás. Lançou lá o Adobe Express para concorrer com o Canva. Lançou lá, está começando a fazer o teste do Photoshop online. Já era para... E aí, existe uma coisa no mercado, a competição entre as empresas que é o seguinte, se eu tenho um monopólio de mercado que é a Adobe, que era a mais conhecida, quem começou lá atrás com os programas, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, comprou a Macromídia lá em 2008, 2009, o Flash, por exemplo, Macromídia Flash, Macromídia Dreamweaver, Macromídia Fireworks, então comprou e tal, empresas que nem existem mais hoje, a Adobe comprou essa empresa. E aí, eles ficaram por muito tempo acomodados, nós somos a única empresa criativa, a única empresa de programas e tal. Veio o Canva nas beiradas e, pum, começou a competir legal. Então, a concorrência entre as empresas, nós somos os beneficiados. Nós somos os beneficiados. porque deixa os gigantes se degladiarem. Eles vão, cada um vai lançar uma ferramenta melhor que o outro, melhor que o outro, melhor que o outro, melhor que o outro. A gente usa isso a nosso favor. Começa, começa a raciocinar, começa a pegar. Só que o mais importante é não depender do programa, não depender de uma empresa, não depender fazendo um paralelo, não tenha um político de estimação. Não dependa dessas pessoas, não dependa de tipo, cara, usa as ferramentas necessárias para botar a sua ideia no ar. Ponto. Ponto. Ok? Então, eu achei bastante interessante isso. E aí, eles lançaram, então, a questão do quadro, né? Tem aqui para fazer, então, deixa eu pegar aqui agora no videozinho aqui. Inclusive, para quem quer entrar, depois ver as novidades aqui, só entrar lá no Canva, entrar no Canva ou pesquisar no Google o Futura Visual Canva, você vai cair nessa página aqui e você vai ver aqui o que eles lançaram, né? Então, a gente já vai começar a falar aqui o que eles lançaram aqui. Mas, eu preciso provocar esse pensamento, eu preciso provocar esse pensamento de, meu Deus do céu, para de só achar que, ah, agora tem removedor de fundo no Canva. Aí, sabe o que acontece? Você vai lá e remove o fundo do vídeo do Canva. Aí, você fica assim, caramba, que legal. Mas, se você não sabe para utilizar, o que adiantou? Quantos de vocês compraram alguma coisa que no primeiro dia vocês usaram o dia todo? O dia todo. No segundo dia usaram mais um pouquinho. No terceiro dia, já ficou de canto. Passou uma semana, ficou guardado dentro da gaveta e nunca mais vocês abriram. Fala para mim. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Eu tenho muito. Então, essa euforia, essa novidade, ah, eu só quero saber só das novidades. Você tem que saber como que utiliza esse negócio. Como isso pode ser usado ao seu favor. Tá? Então, você vai entrar aqui na página, você vai clicar aqui, tem aqui a gravação certinha e tal. Mas, vamos lá. Eles lançaram aqui o que eles chamaram de suite, né? O suite de aplicativos aqui. tal como tem lá o suite de aplicativos da Adobe, né? Isso aqui não é novo, suite apps Adobe. Aqui, o suite de aplicativos da Adobe e tal, tem um ecossistema grande aqui. Um ecossistema grande aqui da Adobe. De fato, ela está há muito tempo no mercado. Tem o suite de aplicativos da Corel, né? A empresa Corel, que é o Corel Draw, Corel Paint, tem uma série de ferramentas além do Corel Draw. Tá? E agora vai ter aí o suite de aplicativos aqui do Canva. Acho que aqui agora já saiu, peraí, do Canva. Olha aqui. E eles anunciaram, então, o quadro, né? Que é isso aqui que eu já mostrei para vocês, que agora você pode, né? É além da página, né? Além da página e tal. Então, você pode montar agora mood boards, pode ter uma tela inicial aqui e tal, você pode trazer mais pessoas. A ideia desse quadro é, você vai ter aqui pessoas colaborando o tempo todo. O tempo todo, colaborando, colaborando, colaborando. Isso aqui é o que a gente chama de Jam, né? Tem uma técnica de design chamada Jam, Creative Jam. O Creative Jam é da Adobe, né? Deixa eu pegar aqui, Design Jam. Design Jam é isso aqui. Pessoas que estão, então, numa sala, criando e tal. Essa é a metodologia. No caso, para o digital, foi aberto, então, aqui, a possibilidade, né? Isso aqui não é única ferramenta, tem um Miro, tem várias outras ferramentas. Só que a ideia aqui do Canva é, tá, vamos tornar isso aqui mais colaborativo, mais pessoas criando. Então, imagina só um professor que tem ali uma turma de 50 alunos, ele vai abrir a sala de aula dentro do Canva e vai começar, então, cada aluno vai ter a sua tarefa, seu dever de casa, todo mundo vê o trabalho de todo mundo ali e tal, não sei o que, o professor já corrige ali e pronto, fechou. Ou então, é eu mesmo, eu poderia, né, abrir aqui numa sala fechada com algumas pessoas, vamos lá, galera, vamos aqui testar a criatividade e tal, fazer algumas coisas aqui. Eu vou testar essa ferramenta, quem é e topa participar? Só que eu vou, vou puxar a orelha. Tá? Isso aqui são processos chamados de design thinking, né, e eles trouxeram isso aqui para dentro do Canva. Então, quadros, quadros agora estão disponíveis aqui dentro do Canva, né, quadros, 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 ok? Perfeito, depois disso, eles lançaram, então, se fizer aqui o negócio de apresentações, ah, mas já tinha apresentações. Não, já tinha, claro, mas eles lançaram muito mais templates e agora eles vão ter aqui algumas coisas bem mais interessantes, como, por exemplo, transição entre os slides, né, transição entre os slides. Então, eu vou pegar aqui um, um aqui qualquer, vou botar aqui, deixa eu colocar aqui, tá aqui a apresentação, de slides e tal, e eu posso fazer agora mais animações, né, abriram mais animações aqui. Eu não sei se já está liberado, né, eu não sei se já está liberado, mas eles mostraram um negócio aqui que é o que a gente chama lá no Figma, por exemplo, de auto-animate e que é algo muito utilizado em outras ferramentas, né, o auto-animate seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu botar aqui, é porque aqui ele já foi para vídeo, deixa eu pegar aqui a presentations, print, aqui, presentations, aqui. acho que aqui foi cortado, viu? Aqui. Presentations, deixa eu puxar aqui, momento que a mulher fala, é isso aqui. Deixa eu ver. Aqui. It matches this with this to make that for an animated look and feel. É isso aqui. É isso aqui. Então você vai colocar um slide, vai colocar outro, vai botar uma transição no meio e vai acontecer isso aqui. Então ele cria para você uma animação mais criativa. Tá? Cria para você uma animação mais criativa. Eu não sei se já está disponível, deixa eu pegar aqui uma outra apresentação, apresentação, precisar de otimizada, deixa eu fechar aqui a apresentação com um vídeo. Será que vai? Eu acho que vai. Então deixa eu puxar para cá, plano para o futuro, aqui, aqui, no meio disso, eu acho que ainda não saiu. Ah não, adicionar transição, tá aqui. Olha, eles adicionaram aqui mais, mais detalhes aqui, ó. Transformar em quadro branco e adicionar transição. e combinar, é isso aqui. Legal, é isso combinar aqui. Vamos lá, adicionar transição. Vai, adicionar transição, combinar. Aqui, vai aparecer pouco, né, a transição, porque não tem aqui essa, esse detalhe, mas, deixa eu fechar aqui e apresentar. Não está dando play aqui. É, uma coisa que eles botaram aqui é o seguinte, foi até o negócio que o cara perguntou aqui, esse cara se levanta aqui e tal, claro que estava tudo combinado no evento, e uma coisa que ele perguntou foi o seguinte, tá, tem como a gente já transformar, né, uma coisa que a gente vê muito é, eu estou fazendo lá a apresentação e eu quero transformar aquela apresentação, aquele slide em vídeo, tem como? Então, eles falaram que isso aí vai ter, não sei se já está disponível, mas a ideia é, essa linha do tempo aqui do Canva, tá, não sei se vocês já receberam essa atualização aí, isso aqui, aqui embaixo, você vai conseguir transformar não só, como slide, como também em vídeo, tá, acho que não saiu ainda, se não me engano, acho que vai sair aí pelas próximas semanas e vai indo de pouco a pouco, né, então a ideia seria, porque muitas vezes você precisa fazer uma apresentação, certo, apresenta ali no slide e tal, não sei o que, e no final da apresentação, você quer transformar em vídeo, para enviar para outras pessoas, para um grupo de WhatsApp, um grupo, né, de e-mail e assim por diante, então, vai ser bem interessante, e aí tem essa animação, né, esse combinar aqui que vai pegar o elemento e combinar outro e tal, eu vou ter que testar ainda para ver mais possibilidades, mas é muito parecido com o que a gente chama de Smart Animate, né, animação inteligente, aí, nos programas como Figma, como outros softwares de animação, né, então, achei bem interessante isso aqui, e deixa eu ver o que mais tem aqui em relação aos slides, né, eles até colocam aqui no site, ó, colocam aqui no site sobre as novidades que saíram, então, apresentações, reinvente suas apresentações, seja para apresentar uma nova ideia numa reunião, trabalhar ou tirar 10 naquele trabalho, e tal, 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 e aí está aqui, tem essa ideia agora de você até mesmo controlar via celular, enfim, tem as possibilidades aqui de compartilhar, e assim por diante, né, então, no caso aqui, para vídeo agora, que é o que a gente vai ver, a maior novidade é agora o removedor de fundo para vídeo, né, e eu até já fiz um teste aqui, ó, eu fiz um testezinho aqui, que eu peguei um vídeo meu aqui, e já removi o fundo, olha aí, e aí está em beta, né, está em beta, não está 100% perfeito, mas é um grande avanço, peguei vídeos aqui bem difíceis, né, de remover o fundo e tal, certo, já tem aqui, já o removador de fundo, deixa eu ver se eu acho aqui outro vídeo, deixa eu botar aqui, é porque os vídeos que eu coloquei aqui são muito, essa, não sei se ele vai remover, então você vai clicar no vídeo, tá, editar vídeo, removedor de fundo, ok, e aí é o seguinte, demora, né, não é tão prático, e aí, você tem que entender que cada vídeo que você coloca é um detalhe, então assim, removedor de fundo, aí sabe o que acontece com quem é ignorante, com quem não entende como é que acontece, cara, facilita a remoção de fundo, olha aqui, por exemplo, o meu cabelo preto indo aqui para a parte do preto, aí sabe o que acontece com quem utiliza esse tipo de coisa aqui, ah, mas não removeu o cabelo certinho e tal, claro, você não facilitou o fundo, então, entenda que a tecnologia está aqui para ajudar e servir a gente, mas também facilita um pouco o recorte, né, coloca um fundo mais neutro, por exemplo, então vai ajudar quando você fizer isso aqui, aqui no meu caso que ele está fazendo aqui, já está removendo o fundo aqui, está terminando, aqui já dá para ver, já que a minha cadeira aqui já não facilitou muito, ele não conseguiu identificar legal, e outra coisa, a inteligência artificial, a inteligência artificial, como é que ela é construída muitas vezes, o chamado machine learning, aprendizado de máquina, depende muito de você utilizar, então, cada vez mais, o que o Canva está fazendo? Ele está introduzindo, né, machine learning e inteligência artificial na sua plataforma, eu utilizando, você utilizando, outras pessoas utilizando, eles estão coletando esses dados e vai poder melhorar ainda mais, o removedor de fundo do Canva no início era bem ruimzinho, era bem, 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 bem para lá de não funcionar, hoje já está melhor do que o Photoshop, a mesma coisa com certeza vai acontecer com o vídeo, né, e tem outra novidade do vídeo, que eu não vi ali, mas quando eu futuquei aqui a ferramenta, funcionou, que é agora a opção de você ajustar cor, né, brilho, contraste no vídeo, então eu achei isso aqui bem, bem, bem interessante, mas ó, está terminando aqui de remover o fundo aqui nesse vídeo, né, está aqui em 90%, vai ficar sempre aqui do lado, 90% e tal, está fazendo, cabelo também, né, facilita aí pelo cabelo, ok, então, novamente, cuidado com essa frase mágica, botão mágico, cuidado, tá, e aí está aqui, ó, o vídeo com fundo removido, essa tela que você está vendo aqui em cima é do aplicativo Instagram, um aplicativo que bombou nos últimos anos, é a porta de entrada de muita gente, ó, está aqui, vídeo com fundo removido, ok, está aí, não está 100%, essa tela que você está vendo aqui em cima é do aplicativo, mas já está funcionando, então já daria para fazer designs, por exemplo, GIFs, por exemplo, eu tenho lá o meu curso de GIF, que eu utilizo uma outra ferramenta para remover o fundo, agora já dá para fazer dentro do campo, ok, tem um curso aí, vamos embora, avança, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai, 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 aprende a utilizar a ferramenta, vamos embora, e aí tem a novidade, né, que eu falei com vocês aqui, que é essa ideia do, de colocar um contraste, né, ajustar brilho, contraste, deixa eu tirar aqui o, o áudio aqui, aqui ó, novamente em editar design, editar vídeo, ok, editar vídeo, tem a ferramenta removedor de fundo, e tem um ajustar, olha aqui, calidez, matiza, posso trocar a cor do vídeo, né, aí eu quero deixar mais vermelho, quero colocar mais brilho, menos brilho, mais contraste, menos contraste, mais, ó, posso dedicar mais destaque, menos destaque, sombras, surgir, enfim, essas são as opções aqui que a gente tem de edição, né, as opções de edição, e eles vão adicionar cada vez mais aqui, tá, então, a gente agora consegue editar o vídeo diretamente aqui, pra quem quer aprender a como editar vídeos, né, fazer dinheiro com vídeos, galera, vai lá no meu YouTube, e procura Live052, tem uma aula de três horas completas sobre a edição de vídeos dentro do Canva, como é que você pode editar vídeos, como é que você pode fazer criativos de anúncio, como é que você pode fazer postos animados, enfim, Live52, vai lá, que eu te explico tim-tim por tim-tim, como é que você faz a edição, como é que você adiciona e tal, foi uma ferramenta que já saiu aí ano passado, e logo no ano passado, eu já testei, já fiz aqui vídeos interessantes, que você já pode fazer motion design, inclusive, e assim por diante, ok? Então, tá aqui, tá disponível, eu te ensino até mesmo como criar aqui um modelo estilo criativo Netflix, né, então, vai lá, aprende, aprende a como fazer, vambora, vamos avançar aqui, ok? Então, na parte de vídeo, essas foram as duas novidades principais, ok? Duas novidades principais, que foram a remoção de fundo, e agora também você consegue, né, ajustar ali contraste, cor, brilho, no próprio vídeo, né? Na parte de quadro branco, já falamos, vamos falar sobre impressão, né, sobre impressão, eles colocaram aqui mais ainda, é, coisas de impressão, né, então, cada vez mais estão virando um grande catálogo também para impressão, né, então, se você clica aqui, ó, impressão, você vai clicar aqui, você vai achar uma série de coisas aqui, tem agora para sacola, calendário de parede, cartão de visita, cartão postal, caneca, por exemplo, né, tem até roupinha para bebê, né, recém-nascido. E aí, tem sido interessante a fusão do Canva com gráficas, é, eu trabalhei em 2016, em 2017 também, numa startup, que a ideia seria, essa startup não existe hoje, o projeto não foi para frente, mas eu trabalhei numa startup que a ideia era, é, ser um Uber dos cartões de visita, então, você precisa de um cartão de visita, tem um designer, a gente conecta o designer com você, tal como tem lá a Print, por exemplo, né, a Print, uma gráfica online, seria mais ou menos essa ideia, inclusive até marcamos reunião lá com eles na Print, na época e tal, fomos até São Paulo, conversamos com eles, gostaram, mas precisou ali de outras coisas. Enfim, a startup não foi para frente, mas aqui, dentro da sua startup, a gente entendeu como é que estava acontecendo a transformação do mercado de impressão, mercado gráfico, de papel mesmo. e basicamente a ideia do, o futuro da impressão é, eu quero imprimir alguma coisa, eu vou lá, crio no programa e mando imprimir, vou pegar no ponto mais perto da minha casa. Ah, o Canva chegou, está aqui, está aqui, então, eu quero fazer uma caneca, vou clicar aqui em caneca, vou aqui fazer o meu design, ele já mudou aqui certinho, já bota até já como se fosse uma espécie de mockup, olha aqui, café quentinho, melhor pai do mundo, vamos lá, imprimir canecas, olha aqui, botãozinho aqui, imprimir canecas, clicou em imprimir, pum, está aqui, você vai querer frente, verso, não, só quero frente, beleza, quer o que? Uma caneca? Uma caneca vai sair 62 reais, beleza, você vai clicar aqui, vai chegar em pagamento, vai adicionar o pedido, vai fazer o pagamento e pronto, já vai ser entregue na sua casa a sua caneca personalizada. Isso é uma revolução tão grande, tão grande no mercado da impressão, no mercado gráfico, porque antes a gente tinha que depender das grandes gráficas, e não dava para fazer uma única unidade de uma coisa, não dava, era quase que impossível, por quê? Porque as máquinas, as máquinas industriais de impressora gráfica, galera, elas foram projetadas para fazer grandes volumes, grandes quantidades, e parar toda aquela máquina para fazer uma única coisa, não dava, por incrível que pareça, por muito tempo eu trabalhei com gráficas e tal, imprimir 100 cartões de visita, era mais caro do que imprimir mil cartões de visita, por incrível que pareça, só que dessa maneira aqui, não só o Canvas está cadastrando impressoras, e fazendo parcerias com gráficas, colocando dentro do seu ecossistema interno, e a praticidade para o usuário é, ok, eu quero criar uma caneca, eu vou clicar, vou desenhar, vou pedir, pronto, vai ser entregue na minha casa em cinco dias. Olha isso, olha, talvez, não sei se tem gente aqui que não está entendendo o que eu estou falando, mas, eu vindo de uma era onde isso aqui era impossível, isso aqui era um sonho, agora isso aqui é uma realidade, agora eu posso fazer um ambiente personalizado, e, cara, mandar para mim entregar na minha casa, uma camiseta, alguma coisa, ah, Diego, mas isso já acontecia com as gráficas rápidas, sim, já acontecia com as gráficas rápidas, mas primeiro, as gráficas rápidas nem sempre faziam todos os materiais, que você precisa. Segundo, as gráficas rápidas, você tinha que ter alguém para fazer ali a arte, ou então a pessoa tinha que fazer uma intermediação e tal. Terceiro, às vezes dava problema. Aqui a Fran falando, quantas vezes o pessoal da gráfica reclamava que a arte foi feita no Canva? Agora o Canva já, pum, tirou essa galera do mercado, já era. E essa galera vai ter que se adequar nessa nova realidade, vai ter, porque você acha que a gráfica da sua cidade, que fatura talvez 10, 20, 30 mil reais por mês, vai competir com uma empresa bilionária como o Canva? Não tem como, gente. Não tem como. Já era. É a tecnologia chegando e está engolindo todo mundo. Está engolindo todo mundo. Por enquanto está um valor mais elevado, mas eu acredito que quanto mais isso daí for sendo aumentado, quanto maior a demanda, a gente acaba baixando o custo. É assim com tudo na vida. Ok? Então, o Canva para impressão, ele realmente está ficando um negócio muito impressionante, eles estão adicionando cada vez mais, cada vez mais. essa coisa. Por exemplo, calendário de parede. Tá? Vamos pensar? Vamos pensar aqui no calendário de parede? Ó, vai chegar aí 2023. Quantas empresas você pode oferecer o serviço de calendário de parede? Quantas empresas não dão isso para os seus funcionários, não dão isso para os seus clientes e tal? E você pode ser a pessoa a fazer o calendário de parede hoje dessas empresas, de Natal, de Ano Novo, e vender agora no final do ano, fazer um dinheiro legal. Aí tem Ano Novo, aí tem Páscoa, aí tem Aniversário, aí tem Dia dos Namorados, aí tem uma série de coisas. Isso aqui é poder para a sua mão. É poder para a sua mão. Sua mão está aqui, o Canva está te botando, ó, está aqui, filho, ó, está aqui. Estou botando o produto na sua mão. Vende. 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 Eu estou dando a ferramenta para você criar e eu estou dando a impressora para você imprimir. Faz. Você está percebendo isso? Está percebendo isso? Eu espero que sim. Vamos lá. Qual foi a outra novidade aqui? Então, isso foi o Canva para impressão. Quadros brancos, vídeo de impressão. Aí veio os sites, né? Canva sites. Que isso aqui, na verdade, eu até cheguei a fazer, né? Tem uma live aqui no canal que eu já ensinei a mexer nisso aqui. Deixa eu abrir aqui qual é a live, que agora eu não lembro o número. É a live de número... Live 84. Como criar mini sites, sites rápidos, link na bio, central de links com o Canva e também com o Orbit. Cada vez mais eles estão investindo nisso aqui. Inclusive, eles até colocaram lá, né? esse QR code aqui, happybirthdaycanva.com Vamos lá. happybirthdaycanva.com Está aqui. Um site feito 100% no Canva. O próprio dono do Canva chegou e falou, cara, vamos fazer aniversário, vamos utilizar a própria plataforma que a gente criou para fazer um site de aniversário. Está aqui, uma página feita no Canva. Com vídeo, com foto, com o que você quiser. Gente, foi feito com o Canva. Foi feito com o Canva. E é responsivo. Funciona no celular. Está aí. Eu já ensinei como fazer isso aqui. Inclusive, dá para você botar o seu domínio, o seu www. Está aqui. Live 84. Vai lá. Assiste. Bota a mão na massa. Faz dinheiro. Faz grana. Está aqui. Está aqui. Site no Canva. E vai ter uma série de coisas para chegarem nos próximos meses. Com certeza. Canva Sites. E aí, eles tiveram aqui também o Canva Docs. O Canva Docs é para concorrer meio que diretamente com o Google Docs, com os aplicativos do Google. Onde você vai poder criar documentos. Ele agora que está em uma lista de espera. Então, quando você entra aqui, na verdade, você pode acessar aqui o Canva. Cadê? Canva Docs. Canva Docs. Não sei o que. Acho que aqui... É, já saiu. Então, é Canva.com barra Docs, né? Canva.com barra Docs. E a ideia seria chega de documentos apenas escritos e tal. Não. Faz agora com o checklist, bota vídeo e tal. Tem, tem, tem... Parece o Notion. Tá? Quem usa Notion aí está parecendo um cara de Notion. Então, achei bem interessante. E aí, vai entrar numa lista de espera, né? Parece que eles estão desenvolvendo essa plataforma ainda para poder liberar aqui. Mas é uma das grandes novidades que eles colocaram aqui, que são os documentos, né? Tanto documentos de texto por escrito, como talvez e-books, como slides e assim por diante. Então, bem interessante essa novidade. Vamos ver como é que vai colocar, né? E aí, eles sempre estão colocando nos vídeos aqui, né? Essa ideia de colaboração. Então, eles querem fomentar que o Canva agora está se tornando cada vez mais uma ferramenta colaborativa, né? Que um edita, outro revisa, outro edita também e tal. Então, bem interessante ver como que o Canva, ele está se tornando, né? Esse grande, esse grande é... quadro. Imagina, não. Um quadro em branco onde várias pessoas podem ao mesmo tempo e tal. Então, você, o seu cliente, é uma oportunidade que você tem de introduzir o seu cliente no seu ambiente de trabalho para que ele valorize, você venda mais, ok? Então, bem interessante isso. E daí, eu acho que uma das últimas coisas que vale a pena colocar aqui Ah, sim. Aí, indo para o evento, né? Eles falaram aqui sobre a questão de sobre a questão de Canvas para equipes, né? Então, Canva para equipes criativas, Canva para educação e Canva para ONGs, né? No caso de ONGs, por exemplo, eu acho que eles liberaram aqui, se você cadastrar lá a sua ONG, você tem 50... É, tem isso aqui ainda que eu vou falar. você tem 50... 50 pessoas, né? Para você botar na sua conta. Então, se você tem aí... Você conhece ONGs aí, você pode fomentar o uso do Canva, né? Por essas ONGs e tal, que são organizações não... não... não comerciais, né? E que antes eles tinham... se você cadastra lá como ONG, você tinha apenas 10, né? Para você... 10 espaços para você compartilhar com pessoas. Agora, eles estão colocando 50, né? Então, é bem interessante isso. Eles deram bastante ênfase nessa questão de como que as ONGs estão utilizando o Canva, como que cada vez mais o Canva está sendo utilizado para arrecadação de fundos aqui e por várias equipes, né? Se eu não me engano, aqui acho que foi... foi adquirido aqui... Olha isso, gente. Foi adquirido mais de 2,7 bilhões de dólares em 24 horas. Em 24 horas foram coletados, né? Doados e recolhidos por empresas, por ONGs, na verdade, que utilizaram, por exemplo, o Canva, que utilizaram, por exemplo, o design do Canva, né? Para poder compartilhar doi, 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 doi. Em 24 horas foram coletados mais de 2,7 bilhões de dólares. Cara, isso é muito poderoso, né? E aí eles mostraram aqui até mesmo um caso de uma mulher, acho que, infelizmente, nessa hora eu não consegui tirar o print dela, mas ela está aqui, ó. É esse print aqui. E eu achei bem interessante que, por exemplo, ah, legal, né? Legal fazer ali uma caneca para um cliente que pede para você uma caneca personalizada, uma camiseta personalizada e tal. mas tem gente utilizando o Canva para fazer doação, aquela doação de compra um produto e o dinheiro arrecadado vai ser doado, né? Então, olha que interessante. Daria para você trabalhar com ONGs, tá? Com ONGs. Você sendo o designer, o criador das ONGs que vai fazer camiseta, vai fazer caneca, adesivo, vai fazer bandana, vai fazer uma série de materiais gráficos impressos e tal para ajudar essas ONGs a coletar dinheiro. Olha que interessante. Olha como que a sua criatividade pode ser utilizada para fazer produtos e que pessoas que querem apoiar a causa, ao invés de doar o dinheiro, tipo, ah, vou só doar. Não, elas podem ter uma caneca da causa, elas podem ter uma camiseta da causa que elas acreditam. Então, o Canva facilita isso. Isso é maravilhoso. Tem gente utilizando isso. Então, eu achei isso fenomenal. Realmente, a parte criativa está sendo utilizada, né, para o bem, vamos dizer assim, né? Então, isso é realmente muito interessante. Então, para quem comentou aí no início que, ah, eu comecei na igreja e tal, galera, agora você pode utilizar o Canva por dentro da igreja e por dentro da igreja, por dentro, sei lá, de organizações que não têm ligação religiosa, por exemplo, também, você pode servir e... Ah! Isso é portfólio para você. Isso é vitrine para você. Não é claro que você não vai fazer isso, né? Vamos entender aqui que você quer ajudar o próximo. Você quer dar visibilidade, né, à causa do outro. Você não vai fazer isso apenas por uma questão de, ah, eu quero só ter uma vitrine para o meu trabalho. Então, se você quiser doar alguma coisa, ser voluntário para alguma coisa, você pode utilizar agora o Canva para ser vitrine para o seu trabalho e as ONGs podem agora ter um material, canecas e produtos e assim por diante. Isso é muito maravilhoso. muito maravilhoso, ok? E aí, cada pessoa que compra ali para fazer uma doação e tal, parte do dinheiro é levantado ali para a ONG, né? Então, achei isso realmente bem interessante. Aí, eles colocaram também para equipes, né? Equipe, por exemplo, aqui da US Today, que é um jornal americano lá e eles utilizam bastante aqui o Canva e tal. E eles colocaram aqui, por exemplo, ah, saiu aí uma notícia de inundação, saiu uma notícia de, sei lá, alguma coisa, ele precisa subir um story, ele precisa subir um reels, ele precisa compartilhar a notícia. Então, a equipe lá do US Today utiliza o Canva para fazer os posts, para fazer a facilidade e tal. Não tem a ver com o Photoshop. Não, o próprio jornalista, ele pode montar lá, baseado no template, monta ali a notícia e já posta direto, já não precisa mandar para o time, o time vai e executa e tal, demora a veiculação da mensagem, né? O próprio jornalista com o celular, ele tendo o modelo da equipe, ele já troca ali, já compartilha a informação em nome da empresa. Isso é muito interessante. Muito interessante. E aqui em escolas, né? Então, aqui, por exemplo, eles mostraram lá um exemplo de uma professora que passou um dever de casa, falando sobre o primeiro pouso do homem na lua, né? Que foi feito por um aluno e tal. Infelizmente, eu não consegui botar aqui o print, né? Do cartaz que imprimiram lá na escola e tal. Mas, enfim, aqui está a professora ensinando por dentro do Canva. E aqui eu não peguei direito, eu posso checar essa informação, mas aqui ele está dizendo que o Canva para Educação vai se tornar gratuito, né? Vai se tornar gratuito ali para algumas cidades, alguns distritos de alguns países. Então, isso é bem interessante. a gente vê bem interessante como o Canva, ele está plantando uma semente de futuro também. Por quê? Imagina uma criança que utilizou o Canva durante cinco anos dentro da escola. E por dentro do Canva ele fez, né, os seus trabalhos e tal, não sei o quê. Imagina essa criança, daqui a pouco, né, começa a entrar no mercado de trabalho, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e tal. Ele já tem a ferramenta. Você acha que... É legal a iniciativa, acho bem interessante, assim, eu quero, um desejo meu lançar aqui um curso, né, de Canva, de criatividade para crianças. Eu quero muito explorar isso, eu quero muito dar essa energia para as crianças. Mas vamos pensar em empresa, né? Vamos pensar em business, em negócios, em money. Eles estão plantando uma semente para colher esse fruto daqui os próximos cinco, dez anos. Porque se eu apresento essa ferramenta para as crianças de agora, que eles vão ser os profissionais do futuro, lá na frente eles pagam a ferramenta para poder utilizar elas. Então, claro... Vocês acham mesmo que é uma iniciativa só porque somos da paz, somos preocupados com a educação do mundo? Sim, isso é genuíno e é legítimo, tá? Mas é pensar também em uma empresa de médio e longo prazo, tá bom? Então, não vamos ser levianos aqui nesse detalhe. E aí o negócio que eu achei bem, 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 bem bacana porque a forma como a gente está se relacionando com as marcas tem mudado. Aqui eles mostraram um caso da... Deixa eu ver qual é o nome aqui. Go Birds, né? Que é um time, uma galera... Uma galera de... Um time americano de esporte e tal. Agora eu não lembro exatamente se é futebol americano e tal. E aí o que eles colocaram aqui? A própria marca a própria marca criou aqui templates templates de camisa para a própria comunidade, para os próprios fãs, os próprios torcedores fazerem camisas da própria marca. E eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque cada vez mais a gente está se apropriando das marcas. Cada vez mais nós estamos vestindo as marcas. Cada vez mais a nossa relação é querer vestir a camisa daquela marca que tem um propósito, tem alguma coisa e tal. E aí eles estão colocando, por exemplo, se fizeram um teste com esse Go Birds, né? Que Birds é o nome do time lá de futebol. E aí agora o próprio torcedor pode fazer uma camiseta usando a marca. Licenciada. Então, sei lá, o cara está animado com o jogo que vai acontecer com o final do campeonato e ele poderia fazer uma camiseta e pedir lá no Canva fazer ele mesmo criar, botar o rosto do filho do fulano e tal. Pode... O Canva está permitindo que empresas, então, vão começar a colocar os logos ali dentro, as suas marcas ali dentro e que pessoas que se identificam com aquela marca podem utilizar aquela marca para poder propagar cada vez mais. Isso é muito interessante. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Cada vez mais vai se tornar uma realidade. Cada vez mais as marcas vão estar na mão do cliente para o cliente poder fazer o que ele achar que tem que entender. Claro, vão ter regras, vão ter coisas a serem feitas, né? Você não vai poder fazer qualquer coisa. Mas é muito interessante pensar como se, por exemplo, pensa agora numa empresa que você gosta, numa marca que você gosta. Imagina você poder criar alguma coisa com aquela marca e tudo mais e você botar na sua parede, botar uma camiseta, fazer uma caneca, um chaveiro, alguma coisa. Então, eu achei isso bem interessante e vai fomentar ainda mais a criatividade. Imagina os times aqui brasileiros. Imagina o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, o Botafogo, enfim, times do Brasil tendo suas marcas lá dentro do Canva e os próprios torcedores criando, né? Os seus designers, as suas coisas ali dentro, né? Então, não sei se vai funcionar, mas é interessante pensar nessa possibilidade. É interessante pensar nessa possibilidade. Eu estou deixando o melhor para o final, né? Que é um negócio lá de texto convertendo em imagem que eu vou mostrar aqui. Então, só quem ficou até o final vai ter essa possibilidade aqui. Então, eles botaram essa ideia do Canva para a educação, Canva para times, Canva para todo mundo e depois fizeram uma espécie de Oscar, né? Community Awards, o Oscar aqui e tal. Mostraram aqui algumas histórias, né? Até colocaram aqui um troféuzinho lá bem bonitinho, um negócio de vidro e tal. Aí apareceu essa Tererai Trent, né? Uma doutora aqui que é uma causa, se eu não me engano, da África, se eu não me engano. Tem esse Zolo da Austrália aqui que é um rapaz que utiliza aí um negócio para a tecnologia, né? De jovens e tudo mais. E teve essa mulher aqui que lá na pandemia ela criou um ônibus, um ônibus de biblioteca, né? Que aí era, ela usou o Canva para ser uma ferramenta de criatividade para crianças e tal. Então, eles premiaram aqui as pessoas e esse aqui foi, aí é claro, né? Tem aqui o Canva Creators e Marketplace. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui que eu deixei o melhor para o final. Ó. Canva Creators, que é o programa de criadores dentro do Canva, né? Eu mesmo estou nesse programa aqui no Brasil, certo? É um programa que eles fizeram aqui. Confesso que eu não criei ainda muita coisa, não. Mas, tá aqui do lado, né? Então, pra mim aqui, por exemplo, criador de modelos, criador de elementos. Então, eu posso criar aqui dentro do Canva. Inclusive, ganhar dinheiro aqui dentro do Canva, né? No caso aqui, eu vou criar modelos, né? Templates de tudo. Tudo que tem aqui eu posso criar. Posso criar minhas próprias ilustrações, minhas próprias marcas, minhas próprias composições, templates e tudo mais. E aí, quem utilizar aquele template e baixar, eu ganho uma pequena parte, né? Uma comissão ali desse detalhe. E aí, tem as comunidades locais, os criadores locais do Brasil, do México, da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, assim por diante. E aí, é interessante pensar como que o Canva, para poder expandir mais, imagina, o que é mais inteligente para uma empresa? Deixar, contratar 30 pessoas para poder, essas 30 pessoas criarem templates para o mundo todo ou fazer com que as próprias pessoas que utilizam o Canva criarem as suas próprias modelos, né? Os templates ali. Então, é muito mais inteligente deixar na mão da comunidade. É claro que tem que ser aprovado, é claro que tem que seguir uns padrões aqui, não dá para criar qualquer coisa, mas é importante, né, ver que, tipo, no Brasil, se eu não me engano, aqui acho que tem mais de 300 ou 400 criadores, né? Então, é bacana ver esse movimento aqui. Tem um outro negócio que é o marketplace de ferramentas, né, de aplicativos. então, de aplicativos aqui, cada vez mais eles estão abrindo a API dentro do Canva para se criar ferramentas e coisas para integrar aqui dentro do Canva, né? Então, o próprio Instagram, por exemplo, já tem aqui o aplicativo dele, mas está sendo remodelado, o Google Drive, a removedor de fundo, o Smart Mocard, enfim, então, cada vez mais veremos outros aplicativos se conectando com o Canva nesse processo, né? inclusive, até mesmo lá o Meta, o Meta lá do Facebook, se você for ver lá no vídeo de apresentação, não sei se eu vou conseguir achar aqui, Meta Facebook, lá no videozinho de apresentação, aparece em algum momento da tela aqui o Canva, tá? Não vou conseguir achar aqui agora, mas em alguma das telas aqui que eles apresentaram, tinha o Canva ali. Então, com certeza o Canva tá de olho nessa questão do metaverso, com certeza o ano que vem eles vão trazer mais coisas para essa nova forma de criar aí. E por último, por último, deixei realmente o melhor para o final, que tem a ver com transformar textos em imagens. Galera, inteligência artificial, como eu apresentei nesta live aqui, que seria então cada vez mais o futuro do design, live 93, o futuro do design, o design do metaverso, mostrei aqui exemplos de ferramentas que estão agora transformando textos em imagens. Então, eles lançaram aqui também. Então, essa ideia de você digitar um texto e vai sair uma imagem que o próprio robô vai criar. E eu testei. Tá aqui o link, ok? Tira print aí agora, text to image, text to image.app, text to image.app. Mais uma vez, text to image.app. Você vai digitar isso no seu navegador e ele vai abrir, então, text to image.app. Ele vai abrir, então, o seu Canva e vai pedir para habilitar, então, esse aplicativo, né, que está, então, em teste, está em beta, tá? Ó, usar em novo design, ele vai pedir aqui qual o tamanho, né? Vou botar aqui, por exemplo, num post para Instagram. e aí ele vai dizer o seguinte, ó, olha aqui do lado, ele vai dizer o seguinte, ó, por enquanto só está em inglês, tá, gente? Então, descreva a sua imagem, descreva o que você quer ver. E ele dá, dá até aqui já algumas inspirações, ó, um panda, um panda dirigindo uma bicicleta, dirigindo, não, não é, manejando uma bicicleta através, através da cidade. Uma, é, watercolor, light, isso aqui é tipo, é, pintura, pintura de aquarela com um peixe, né? E assim por diante, ó, eu vou colocar aqui, o seguinte, eu vou botar aqui, sorvete, sorvete, botar aqui, três sorvete, no caso eu tenho que botar em inglês, né? Three ice cream in moon space. Ó, estou digitando aqui o seguinte, eu quero três sorvetes, na lua, no espaço da lua, tá? Eu vou gerar aqui, ó, gerar imagem. Olha o que ele vai fazer, ele vai gerar essa imagem pra mim, a partir da ideia criativa que o próprio robô vai colocar, tá? Então eu coloquei aqui que eu quero, três sorvetes, na lua e no espaço. Vamos ver se o computador vai entender o que eu quero? Ó, tá aí, já criou. Cliquei aqui, ele já adiciona aqui pra mim, e aí adiciona essa imagem aqui. Tem espaço? Tem. Tem sorvete? Não tem três, mas tem dois sorvetes aqui, e criou essa imagem pra mim. Anteriormente eu tinha pedido pra ele criar a mesma coisa, olha isso aqui, ele criou. Gente, isso aqui é criado por computador, tá? Ninguém fez essas imagens aqui não, só que um computador gerou essa imagem pra mim. Me fala aí, quem quer participar aqui ao vivo? Me coloquem em alguma coisa que vocês gostariam de criar. Então, ó, vou clicar aqui de novo no aplicativo, ó, começar de novo, e ele até me dá aqui, ó, qual é o estilo que eu quero. Eu quero fotografia, eu quero desenho, eu quero 3D, ou eu quero pintura? Eu vou pegar agora 3D, tá? Vou pegar aqui agora 3D, e eu vou gerar a mesma imagem aqui, ó, 3D Screen Moon Space. Gerar a imagem, ele vai gerar aqui essa ideia do 3D. Galera, o que que, enquanto ele gera aqui, o que que isso significa? Imagina só, que o seu cliente agora, ele não, ele pode, é, à medida que isso aqui avançar, porque em 2, 3 anos isso aqui vai estar muito top, por que que o seu cliente precisaria de você? Tá aqui, ó, criou aqui em 3D, ó, olha aqui. Olha aqui, tá aqui, vamos botar aqui, ó, coloquei aqui, tá aqui, em 3D. O mesmo conceito, só que agora em 3D. Tá? Deixa eu pensar aqui numa coisa maluca agora, aqui de novo, ó, vou pensar aqui agora, de novo, e vou botar aqui, eu vou botar aqui, ó, o paulom foi aqui, uma espada fincada, uma pedra, vou botar aqui, é, eu vou botar uma espada de fogo, matando um dragão, tá? Então, eu vou botar assim, fire sword, então, espada de fogo, killing, a dragon. Então, uma espada de fogo, matando o dragão. E eu vou selecionar aqui, o estilo, de, pintura, não vou querer 3D, vou querer pintura. Ele vai gerar a imagem, ó, ele botou aqui, ó, nós detectamos, isso aqui, que legal, que interessante. Nós detectamos uma palavra, que tem, é, uma questão de ofensivo, né? Então, o killing, matar, ele já tá achando que isso aqui, isso aqui não pode, porque tá agressivo, né? Então, fire sword, and a dragon. Então, uma espada de fogo, e um dragão. Gerar a imagem, vamos ver se ele vai, gerar isso aqui pra gente. Eu rio que eu falo, camelo no meio do mar. Vamos ver. Deixa eu botar mais pra cá aqui, vai ficar melhor, pra todo mundo visualizar. Olha aí, gerou a imagem pra mim. Não gerou a espada de fogo, viu? Não gerou a espada de fogo, mas gerou uma espada, num dragão, e ele gerou o cenário, de pintura, que eu nem pedi. Eu nem pedi, o cenário, mas ele veio. Interessante. Vamos tentar mais um aqui. Um camelo, como é que foi aí? Um camelo no meio do mar. Rapaz, como é que é camelo em inglês? Agora eu esqueci. Vamos lá, Google Translate. Camelo. Camelo é camel. Ó, Diego, pô. Camel into the ocean. Ó, camel into the ocean. Camel into the ocean. E eu vou gerar, dessa vez, agora, foto. Eu quero foto. Gerar imagem. Tá? Ele vai gerar imagem. Todo mundo vai ser devorado por máquinas. Não vai ter muito espaço para nós. Logo, logo. Do pedreiro ao engenheiro. Exato. Exato. Isso daqui, cada vez mais, vai ficar refinado. Olha aqui. Ele não fez um camelo lá no mar. Mas ele fez um camelo, um homem em cima e um mar. Olha aí. Interessante. Interessante. Ó, vamos tentar uma outra variação. Começar de novo e dessa vez eu quero em 3D. Então é a mesma coisa. Um camelo e um mar. Um oceano, né? Só que agora em 3D. Galera, podem ter certeza. Isso aqui vai evoluir tanto, 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 tanto em um ano que vocês vão se surpreender. E isso daqui, como é que isso aqui é aliado ao meu, Diego? Ó, já pegou em 3D. Valeu. Camelo e o oceano. A partir disso aqui, eu posso gerar agora o quê? Um design. Então tá aqui. Deixa eu botar aqui mais ou menos. É uma imagem única. Tá bom? Uma imagem única. Não existe isso aqui em outro lugar. Tá bom? Eu posso gerar um design com isso aqui. Tá aqui. Tá aqui o arroba do cliente. Eu posso gerar uma imagem agora. Vamos pensar numa coisa mais comercial? Vamos pensar tipo numa bolsa, uma mulher com bolsa pra fechar? Ó, woman woman with mulher com bag. Fashion bag. Mulher com uma bolsa fashion. Eu quero foto. Vamos ver o que o computador pode gerar pra gente? Fran, acertou acertou no no ponto. Essa máquina carece de imaginação. E quem é que vai imaginar? quem é que vai imaginar? Nós. Nós vamos colocar ali. Então, ó, já veio a imagem. Já veio a imagem. Olha aqui. Aqui. Gente, essa imagem não existe. O robô criou. Ok? Então, daqui eu já posso fazer o meu design. Ok? Então, daqui eu já posso fazer o meu design. Então, cada vez mais comecem a se acostumar com a ideia de que um robô, uma inteligência artificial vai permitir vocês a criarem. Ok? E é claro, os clientes também. Qual vai ser o seu diferencial? Vamos retornar lá no início da live aqui pra poder fechar? como que você vai lidar com isso. Você vai ser um apertador de botão porque tá aqui os botões. Apertamos os botões. Imaginação, criatividade, solução de problemas. Ok? Então, o futuro ele é visual como o Canva falou. Achei bastante interessante. E daí eles passaram o videozinho final, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pra vocês também o final. Ó, o que que vai ter então ano que vem. tá aqui. Tá aqui. Olha isso. Aqui foi meio que um resumo, né? Do que aconteceu aqui no evento e tal. o futuro imaginado, o futuro mágico. Ó, pega algo longo, já sumariza ali o texto longo. Vai converter a um documento. Vai converter numa plataforma. Vai converter, ó, uma imagem, um texto. Então, você coloca ali o texto e aí você vai querer então, não, eu não quero agora fundo azul, eu quero fundo colocar, ó, draw anything. Isso aqui, galera, olha isso aqui. Isso aqui é um próximo passo. Vai conseguir desenhar qualquer negócio rabiscado aqui, mais ou menos. Ah, eu queria uma estrela aqui. O computador vai entender aquilo ali e vai te dar ideias de estrela. Isso aqui vai vir pro ano que vem. Descrever um design, ó. Eu quero, ó, isso aqui é interessante. Olha isso aqui. Você colocou uma imagem, você colocou uma imagem, ó, aniversário de 65 anos, 75 anos da minha avó. Você coloca a imagem e ele vai gerar um design pra você com aquela imagem. Sincronizar com a música, né? Então, você vai colocar ali um vídeo seu e aí você, então, vai colocar uma música e tal. Olha isso aqui. Ah, você pegou ali um design antigo que você criou no passado. Ele vai lá e clica. Pronto. Já moderniza o design. Então, isso daí é o que tá preparado, né? Pelo menos do que eles colocaram pro ano que vem. Então, realmente, vai ser muito interessante ver tudo isso. Eu espero que tenha sido esse vídeo aqui, esse resumo, né? Esse extra que não tava programado. Eu tomei ontem a terceira dose da vacina e eu estou um caco fisicamente. Eu tô muito cansado. Eu tô aqui. Eu fiquei no sofá ali assistindo, assim, batendo fotos. Falaram, meu Deus, tá um negocinho. Hoje eu passei, né? Fiquei muito debilitado aqui. Mas eu queria ter trazido pra vocês aqui pra não deixar, não morrer esse assunto. Vai ficar gravado aí. Vocês podem voltar nisso aí. E o futuro é promissor. Podem ter certeza que conteúdo aqui do Dicas Visuais não vai faltar. E vamos lá. Vamos ver o que o Canva vai colocar pra gente aí. Tá bom? Então, espero ter provocado. Se isso aqui ajudou uma pessoa apenas, já é o suficiente. E eu quero que realmente provocar pra vocês essa ideia de vamos avançar, vamos evoluir. Vai ser muito interessante ver como que essas coisas vão colocar. E eu quero estar um passo à frente junto com vocês. Ok? O futuro é criativo. Exato. Ok? Espero que tenha ajudado vocês. E vamos aí no próximo conteúdo. Um beijo. Obrigado pra todo mundo que ficou até o final. E vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.